Bom dia, Dão Oliveira! Estamos gavando! Para, Lúcio, do foco! Quais são as suas expectativas para o jogo de hoje? Sérgio Moura! Vai ser bom, né? Vai ser bom! E você, Chagas Souza? Nós vamos comemorar daquele jeito! Tirando a roupa! Hummm, boiola! Mulheres primeiro, viu? Igor, esse aqui é o Igor... É, você tem que me dizer uma coisa aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mulheres primeiro! Diga alguma coisa interessante, por favor! Alguma coisa interessante! Gostou? Eu preciso de um companheiro! Gostou? Gostei, não! Algo mais inteligente! Mais inteligente! Mais inteligente! Aplausos Vocês parecem que não gostam das câmeras! Eu sou timido! Hummm, boiola! Tchau! 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 Tchau!